Quando me tornei um cristão renascido, foi algo vergonhoso para eles. Por quê? Porque acreditam que são os verdadeiros cristãos e possuem a documentação histórica para provar. São cristãos há mais tempo que quaisquer outros. Mas aqui está o problema. Eu cresci com ele. Sua fé é grande em forma, ritual e dogma, mas pequena em unção de Deus. Falta de poder. E como resultado, eles praticamente não possuem nenhuma compreensão do que significa ouvir ao Senhor ou ser guiado pelo Espírito Santo. Ficou óbvio que, se eu quisesse permanecer em minha própria casa, deveria parar de falar sobre Cristo. No entanto, nada poderia apagar o fogo da minha fé. Eu era como uma brasa ardente que nunca parava de queimar. De manhã cedo, minha grande Bíblia estava aberta. O Espírito Santo continuava a revelar a palavra. Mas isso não era suficiente. Cada noite que eu conseguia fugir de casa, ia para um culto na igreja, para o grupo de jovens ou para a reunião de oração. E nas noites de quinta-feira, estava de volta à igreja das catacumbas. Nunca conseguia apagar da minha memória o dia em que mencionei Jesus em nossa casa. Meu pai veio até mim e me deu um tapa na cara. Sentia dor? Não, dessa vez não era a pedra lá de Jerusalém. Era um tipo diferente de dor. Mas eu a sentia por minha família. Amava-os tanto e agonizava por sua salvação. Na verdade, era minha culpa. Meu pai tinha me avisado. Mencione o nome de Jesus mais uma vez e vai se arrepender. Ele resmungou com ódio quando ameaçou me expulsar de casa. Comecei a contar para minha irmã mais nova, Mary, sobre Deus. De alguma forma, meu pai descobriu e sua raiva explodiu de novo. Ele me proibiu de conversar com ela sobre as coisas espirituais. Até os meus irmãos me perseguiram. Eles me chamavam de todos os nomes debaixo do céu e alguns debaixo da terra. Isso durou um longo tempo. No meu quarto, eu orava. Senhor, isso vai acabar? Será que eles o conhecerão? Chegou a um ponto no qual não havia nenhum membro da família com quem pudesse conversar. Não precisei olhar a definição de ostracismo. Trouxeram minha avó de Israel só para me dizer que eu estava louco. Você é um constrangimento para o nome da família, dizia minha avó. Não entende a vergonha que está causando? Meu pai marcou uma consulta para mim com um psiquiatra. Era evidente que o meu pai achava que eu tinha ficado louco. E qual foi a conclusão do médico? Talvez seu filho esteja passando por algo. Ele vai sair dessa. Sua tática seguinte foi conseguir um emprego que me deixaria tão ocupado que eu não teria tempo para esse Jesus. Foi até um dos seus amigos e disse, gostaria que você oferecesse um emprego ao meu filho Beni. Meu pai me levou até o local e esperou no carro enquanto eu entrava. O homem era uma das pessoas mais rudes, duras e más que já encontrei. Era óbvio que não poderia trabalhar para alguém assim. Voltei para o carro e disse, pai, nunca poderei tê-lo como chefe. Realmente senti pena do meu pai naquele dia. Estava ficando sem perspectiva. Ele disse, Beni, o que você quer que eu faça por você? Diga-me o que é. Farei qualquer coisa que pedir se simplesmente deixar esse Jesus. Pai, falei, você pode me pedir qualquer coisa. Mas eu morreria antes de abrir mão do que eu descobri. Foi uma cena feia. Ele se transformou de um pai amigável e um estranho sarcástico. Tudo que tinha a oferecer era outra torrente de ódio e ataques verbais. No ano seguinte, talvez os dois anos seguintes, meu pai e eu quase não conversamos. Na mesa do jantar, ele não me olhava. Eu era totalmente ignorado. Finalmente, ficou insuportável até mesmo sentar e assistir as notícias da noite com a minha família. Então, o que eu fazia? Ficava no quarto. Mas pensando nisso agora, posso ver que o Senhor sabia exatamente o que estava fazendo. Passei centenas de horas, milhares, sozinho com Deus. Minha Bíblia estava sempre aberta e eu orava, estudava e louvava a Deus. Eu me alimentava com um maná celestial que iria necessitar nos anos seguintes. Ir à igreja era um problema gigantesco. Eu queria ir, mas meu pai dizia, de jeito nenhum. Muitas vezes, na verdade, essas eram praticamente as únicas conversas que tínhamos. Argumentos sobre a casa do Senhor. Os orientais consideram impensável desobedecer aos pais. Mas agora eu tinha quase 21 anos e lembro-me nitidamente da noite em que reuni toda a minha ousadia para falar com meu pai. Vou obedecê-lo em tudo que você quiser. Mas na questão de ir à igreja, não vou obedecê-lo. Devo obedecer a Deus. Ele ficou espantado. Parecia que alguém tinha dado um tiro nele. E parecia ficar ainda mais bravo. Por respeito, fazia o melhor para ser obediente. Perguntava a ele, posso ir à reunião hoje à noite? Ele dizia não e eu ia para o meu quarto e orava. Por favor, Senhor, por favor, mude a cabeça do meu pai. Depois descia e pedia novamente, posso ir? Ele respondia não. E eu voltava. Pouco a pouco, ele começou a desistir. Sabia que estava perdendo a batalha. As catacumbas alugaram outro prédio para os cultos de domingo e eu sempre ia para lá. Os estudos da Bíblia eram na terça e na sexta. E havia uma reunião de jovens no sábado à noite. Essas reuniões tornaram-se minha vida. Nos dois anos seguintes à minha conversão, meu crescimento espiritual foi como um foguete entrando em órbita. No final do ano de 1973, Mary me convidou e seu esposo, o pastor da igreja, me convidaram para juntar-me a eles no púlpito para ajudar a louvar e cantar. Mas eu não conseguia falar em público. Jim, meu amigo e pastor metodista livre, tinha me visto ali. E um dia ele parou no quiosque do shopping onde eu trabalhava apenas para conversar sobre as coisas do Senhor. Foi quando me convidou para ir com ele até a reunião de Keterkuma, em Pittsburgh. Meu encontro pessoal com o Espírito Santo, depois daquela reunião, foi incrível. Mas demorei alguns dias para perceber as dimensões da revelação de Deus para mim. Nessa mesma época, mudei de emprego. Aceitei um trabalho como arquivista em um conselho escolar católico em Toronto. Tenho certeza de que eles se preocupavam comigo de vez em quando. Eu tinha um sorriso no rosto só de pensar no que Deus estava fazendo em minha vida. No minuto em que meu trabalho terminava, eu ia para casa, corria para o meu quarto e começava a conversar com ele. Ó Espírito Santo, estou tão feliz por estar aqui de volta, sozinho com você. Sim, ele estava sempre comigo. Mas meu quarto tornou-se um lugar muito especial e sagrado. Às vezes, quando não estava trabalhando, ficava em casa o dia todo, apenas tendo uma comunhão pessoal com ele. O que eu estava fazendo? Estava criando uma comunhão. Comunhão com o Espírito Santo. E quando não estava trabalhando ou em meu quarto, tentava ir à igreja, mas não contei a ninguém o que estava acontecendo comigo. Quando saía de casa pela manhã, ele saía comigo. Eu realmente senti alguém ao meu lado. No ônibus, senti a necessidade de começar a conversar com ele, mas não queria que as pessoas achassem que eu estava louco. Mesmo no trabalho, havia momentos em que sussurrava coisas para ele. No almoço, era minha companhia. Mas dia após dia, quando chegava em casa, subia correndo as escadas, trancava a porta do meu quarto e dizia, agora estamos sozinhos. E minha viagem espiritual continuava. E minha viagem espiritual continuava.